Música Fala galera, eu sou o Felipe Zalvardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é o Top 5 do Patins Street com o Bruno Canale Música Hoje, sexta-feira, era para vocês estarem vendo vídeo de tutorial de manobras Mas essa semana choveu demais e aí eu pensei comigo Vou voltar com essa série de Top 5 do Patins Street Que dá para eu gravar em casa Não é sempre que dá para gravar na pista Porque se chove, não consigo gravar E aí, o Top 5 do Patins Street de hoje vai ser com o Bruno Canale E um próximo com o Carlos Pianovski Então, já deixa seu like Já se inscreve aqui no canal Você que ainda não é inscrito e vai se inscrever agora Ative o sininho E você que já é inscrito Que nós já somos mais de 12 mil inscritos Ative o sininho também se você não ativou Porque o YouTube não está entregando os vídeos para os inscritos E se quiser também, me segue no meu Instagram Arroba Felipe Zamba Está aqui do lado É a rede social que eu mais uso E lá eu divulgo os vídeos aqui do canal também Bruno Canale, amigo meu de longa data Cara, a gente já fez muitos rolês Eu já tive o privilégio de estar com ele em momentos mais sinistros da vida dele no Patins Como um primeiro 540 Royal Suite no cano de rua Eu estava lá filmando Entre outras coisas E neste Top 5 do Patins Street Você vai conhecer um pouco mais Das manobras mais sinistras do Bruno Canale Em quinto lugar É até estranho Vai ter algumas manobras do Bruno aqui Que eu vou falar em quinto, quarto, terceiro lugar Que tem mais de uma Mas por que tem mais de uma? Para eu explicar Então em quinto lugar Fica com 360 Soul Entrando para os dois lados de giro Tanto 360 Soul para dentro Como 360 Soul para fora É complicado de entender, né? O cara dá 360 Soul De giro base Com o pé base E de giro switch Com o pé base Então 360 Soul em cano de rua Fica em quinto lugar No Top 5 do Patins Street do Bruno Canale E em quarto lugar É tipo que nem o quinto lugar Não é uma única manobra É explicar a facilidade com que ele faz E o que que é em quarto lugar É sair de 720 nas duas bases O cara sai dos dois lados De 720 de corrimão E aí Eu vou colocar para vocês aí, ó Um Royal Saindo de 720 para um lado E um Soul Para Top Soul Saindo de 720 para o outro lado Insano Ficou com o quarto lugar E em terceiro lugar No Top 5 do Patins Street do Bruno Canale Ficou uma manobra Que eu nunca vi Ninguém no mundo fazer Nunca vi 540 Lips Soul Para Stepper Over Top Est Cara A manobra de terceiro lugar Do Bruno Canale Se fosse eu fazer Absurdo Seria a minha mais top De todas do mundo E é isso Cara 540 Lips Soul Num Pico de Rua Para Stepper Over Top Est Sinistra, sinistra Essa foi a manobra Em terceiro lugar Em segundo lugar Aquele mesmo esquema O cara faz Dos dois lados Em segundo lugar É 540 Royal Em um Pico de Rua Fazendo Nas duas bases Cara O cara Gira para os dois lados Encaixa a manobra E desce um corrimão Um Pico de Rua Dos dois lados E em primeiríssimo lugar Eu resgatei uma manobra Bem antiga dele Que na minha opinião Como amigo dele E como patinador profissional É É a manobra mais Sinistra Que eu já vi ele fazer É Claro que Como eu disse No terceiro 540 Lips Soul Para Stepper Over Top Est A manobra é absurda E Em quinto lugar É apenas um 3,6 Top Soul Só que Fica em quinto lugar No top 5 do patinho street Do Bruno Canal E essa manobra Pela junção É Desde como ele entrou No corrimão E como era o corrimão É um cano de quinto É um cano de quinto É um cano de quinto bem famoso Que a galera das antigas Andava bastante em Osasco E ele fez Na minha opinião A melhor manobra Desse pico 3,6 Top Soul E cara A primeira decidinha É muito curta É muito esquisito Para o cara Dar um 360 Top Soul E depois Aguentar a reta E levar mais um pouco De quinto Então Em primeiríssimo lugar No top 5 do patinho street Do Bruno Canal Fica esse 3,6 Top Soul Insano Nesse corrimão Em Osasco E é isso Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos aqui do canal Da mesma forma Com que eu gostei De fazer para vocês Gostou? Curta, compartilha Vamos difundir mais e mais A cultura do patins street E na terça-feira que vem Às 10 da manhã Sai meu primeiro blade Com o Alisson A gente vai fazer Uma série de blades Eu contra o Alisson Depois eu contra o Toko A gente trabalha na GoRoller Então vai ter muito blade Com a gente Vai ter blade também Eu com o Bruno Canale Então Já que estamos falando Da GoRoller Não deixe de usar O seu cupom 5% de desconto zamba Na GoRoller.com.br Eu trabalho lá na loja Estou todo dia lá Você pode me chamar No direct Do meu Instagram Se você precisar De alguma coisa Ou chama A GoRoller Em todas as redes sociais Está lá Eu O Alisson O Diego Que é o Toko Que é o Toko E o Bruno Para responder a vocês Um papo de patinador Para patinador Não se esqueça Pensou em patins Pensou em GoRoller.com.br E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Terça-feira Como eu falei para vocês O primeiro blade Em comigo E com o Alisson E sexta-feira Vai ter vídeo De dica de manobra Vamos rezar Para que não chova E eu consiga gravar As sequências Dos vídeos de dica de manobra Até lá